Fala aí pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo de tunando pra vocês. É, hoje aqui vou trazer aqui o segundo e último carro da DLC surpresa de Halloween, o Albany Lercher. Que, sério, ele é um carro fúnebre, né? Que é aquele carro que carrega o caixãozinho. E sério, o legal não é nem a skin. O legal é a parte traseira do carro, cara. Temos o mano Frank aqui, ó. Olha o mano Frank, porra. E de noite os olhos dele ficam meio endemoniados. Muito louco, sério. Ficou muito demais. Enquanto você anda e você vai batendo durante, a mãozinha dele fica mexendo. Ai, eu nunca consegui fazer nada além da mão dele mexer. Essa skin é uma das duas que você pode comprar com um carro. Que é uma skin foda bagarai. E, bora fazer o tunando rapidamente. Eu já tive que vender mais um carro meu. Pra poder fazer esse tunando. Porque a Rockstar é uma mercenária do Capiroto. Dá os carros. Como DLC gratuita, mas você tem gat... Mas bora. Falando pra mim, no outro vídeo. Cara, por que você não tunou no single player, cara? Porque eu quero ter o carro guardado na minha garagem no online. Então, eu já tunei direto no online aqui pra vocês mesmo. Eu ia fazer isso do mesmo jeito. Mas, é isso aí. Bora começar aqui o tuning muito maroto. Conceitar o veículo, porque eu bati. Essa skin aqui é muito, muito massa. Vamos por padrão já, né? Proteção em 100%. 850 mil deve dar. Eu espero que dê. E, como sempre, essa porra demora 3 anos para poder confirmar. Minha net que não está muito boa no momento. Freio de corrida. Porque, obviamente, você tem que entregar os corpos rapidamente, né? Para-choque. Para-choque dianteiro. Hum, personalizado. Dá, vamos tacar, né? Não custa nada. Mentira, é caro. Mas, bora. Não, esse negócio de empinada, não sei nem por que a Rockstar insiste. Cara, não. Não combina. Acho que só combina com o carro do... Do Vin Diesel lá, do Valor Furioso. Mas, mesmo assim, acho que não compensa por, porque... Não. Pouco de tomada, cano reto ou sair da lateral. Hum... Mas, é lógico, né, parceiro? Mas, sair da lateral sempre... Sempre é bom. Essa porra não vai. Cara, eu estou ficando... Ih, dá para ficar olhando aqui. Olha o interior do carro. Interior bem moderninho. Bem, bem massa. Olha o caixãozinho ali atrás. Com o Mano Frank. O Mano Frank está curtindo. Lá atrás. É, grade do radiador... Do radiador... Ratiador é boa. Nossa. Cara, ficou muito com frente de bukenner isso, velho. Mas, bora. Nossa, ficou bonito pra caralho agora a frente. O capô. Vamos pôr capô... Hum, capô alto. Com saída de ar. Hum, cara. Todos os meus carros assim... Fica legal. Acho que eu vou pôr só saída de ar. Ou esse para cima. Deixa eu ver por dentro. Não. Só saída de ar. Não, vai. Vamos pôr esse aqui mesmo. Ele não estraga tanto. Obviamente, eu vou pôr a outra buzina. Porque uma foi legal. E, sim. Eu esqueci no outro vídeo de testar a buzina enquanto eu corri. Isso. Eu vou testar essa buzina. Apesar que a buzina que eu mais amei do GTA até o momento foi a Liber City. Sério. Essa buzina tá de parabéns quem fez. Agora tira, né, parceiro? Aí. Interior, obviamente, enfeites. O mano Frank tá ali atrás. Mas como eu já coloquei ele no outro, eu não vou pôr ele de volta. Eu vou pôr o vampirinho. Com cara... Não, tem que pôr com cara de Edward. Cara bem viadão. Se ele quiser pôr, ele vai. Mas se não quiser, tá bom. Aí. Obrigado. Nas luzes, vamos pôr o farol de xenon. Por quê? Porque faz bem. Kit de neon. Vamos de novo pôr frente e lado de trás. Mas não trocar a cor, porque eu não sei que cor que vai ser. Apesar que um carro desse deveria ser preto. E ponto, acabou. E aí, mano? O seu zóio tá normal agora. Tá. Vamos em estampa. Aqui estampa temos nenhuma. Temos estampa de sepultura dos enforcados. Que é um nome bem legal. E o estripador, que também é muito massa. Pra fazer um carro vermelho. Olha esses olhos, que coisa da hora, mano. Sério. Esse é muito louco. Apesar que esse aqui eu acho que é mais... Mais a cara do Halloween. É... Placa. A placa vai continuar do jeito que tá. Que não vai me interessar. Vamos ver o que a cor muda. Metálico. Hum... Isso aqui, isso aqui. Esse aqui muda. Olha que bacana. Então ele sempre vai ter o contraste. Não importa a cor que eu... Já decidiu o que eu vou usar, cara. Não, mentira. Alguém ia acabar me matando. Olha esse azul, cara. Sério, azul da meia-noite. Botar um perolado num... Num verde, cara. Será? Deixa eu dar mais uma volta. Usar... Não vou usar azul marinho, não. Que é zoado. Sério. Tem que ser uma cor... Nossa. Deixa eu ver esse... Esse laranjinho aqui. Não, muito louco. Muito louco. Vermelho. Vermelho. Vermelho eu combinaria com aquele outro desenho. Apesar que como ele é todo em sangue lá, não ia fazer muito... Prata. Prata não... Opa. Cara, uma cor que eu não tenho aqui. Liberada. Cadê? Ah não, eu tenho sim. Porra, roxo, mano. Roxo não dá, cara. Eu já usei no outro carro. Uma arrumadeira. Tá, acho que eu vou ter que pôr... Esse azul da meia-noite aqui. Nossa, esse... Vai ser o azul de... Já... Já fui convencido. De primeira. O azul da meia-noite. Obviamente, se ele quiser, ele vai. Tacar um pirulado. Obviamente não. Azul corrida. Por que em pirulado azul com azul, cara? Tem que pôr um verde. Olha esse verde aqui em pirulado. Hum... Um verde de gasolina. Ficou... Ficou uma cor chamativa. Cara... Tipo, ficou... Ficou bonito. Mas é melhor não. Cadê um branquinho aí pra dar um... Uma... Aqui. Um creme, não? Ó. Ficou muito claro. Nossa senhora. Esse vermelho é realmente vibrante. Não. Eu não vou pôr pirulado, não. Não vai valer a pena, não. Vou vender? Não. É... Suspensão. Obviamente, de competição. Hello. É pra hoje, parceiro. Suspensão de competição agora, por gentileza. Comparecer a recepção. Suspensão, filha da puta. Vai, vadia. Nossa, sério. Ouçam. Estou moendo. Uá. Como vai vocês? Como vai a vida? Vocês estão bem? Ah, eu tô bem, cara. Aí, aleluia. Foi. Transmissão de corrida. Nossa, agora mais meia hora de clique. Ah, não. Agora foi rápido. Turbo. Vai, vai tacar o turvinho. Aí, já foi. Roda. Roda é sempre aquele momento de... Tacar uma roda tuning. Tacar... Tacar aquela roda, cara. Que todo mundo que vê o carro vai saber de quem que é o carro, mano. Vai saber que o carro é de um retardado. Aqui, ó. Não. Opa. Tem que... Não. Muito zoada, cara. Muito zoada. Eu conheço gente que tem essa roda nos carros da vida real. Não adianta, cara. Acho que não tem carro que essa roda combine. Off-Road. Será que é Off-Road? Nossa, você não vai nem ter... Apesar que parece que a roda é Off-Road. Não, mas de boa. Potente. Já que potente é ele mesmo, então vai potente. Cansei. Vou deixar a roda padrão. Não, mentira. Aqui, ó. Por essa aqui. Essa aqui. Essa aqui ficou legal. Ficou bacana. Cosmo. Cor do pneu. A cara tá com laranja, né? Azul com azul? Vai. Vai. Pneus. Design. Vai ser personalizado. Apesar que eu não gosto dessa personalização. A prova de balita. Fumacinha. Fumacinha tem que ser azul? Tem que ser azul, porque... Só pra contrariar, mesmo. Agora tem que tacar um... Uma janela. Fumei escuro. Pra não ver o que você tá apontando com os mortos lá dentro, né? Ah, não. Fumei escuro não, mano. Ah, acabou com a graça, não. Esse aqui tem que deixar fumei claro, velho. Eu quero ver a porra do Frankenstein enquanto eu tô jogando, cara. Ele que vai me motivar a fugir da polícia com esse carro. Faltou a luz como sempre, porque o cara deixa a luz por último. Cor. Cara, sério, eu não vejo uma cor... Tinha que ser uma cor... Um verde? Não, um azul. É, teria que ser um azul, mano. Vamos reclamar. Deu um azul mais claro. Vou pôr um azul diferenciado. E paguei pra vocês à toa. Certo. Tá pronto aí o nosso carrinho. A partir de cima não dá pra alterar nada. Infelizmente. Mas bora aí. Eita, cuzão. Vou tirar a musiquinha, porque senão vai tomar os direitos autorais aí. Eita, cara. Nossa, velho. O carro vira muito bem. Bem até demais. Virei demais. Não, eu queria ir pro outro lado mesmo. Só um teste. Agora eu quero voltar. Aí, valeu. Caramba. Nossa, sério. O carro virou o quê? Um carro de drift? Desafio dos mortos. Bora. Caralho, velho. Nossa, sério. O carro... Esse carro é muito melhor que o outro. Muito mais rápido também. Apesar que eu acho que eu... Contramão, parceiro. Não existe mão certa. Essa fica a dica. Vamos dar um cavalinho aqui. Lá na frente de novo. No mesmo lugar. Nossa, sério. Esse carro é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Eu não achei que ele ia correr tanto. Aí, carai. É, eu sempre viro pro lado errado. Eu sou uma anta. Tá. Deixa eu abrir. Não, deixa eu tocar a buzeninha. Vamos ver se ele acelera. Botei o acelera. Cara, sério. A buzina é muito show. Muito show. Fica em silêncio pra ouvir a buzina. Eu acho que... Eu não troquei a fumaça, né? Do... Do pneu. Mas eu acho que isso não é necessário. Acho que eu já botei muito azul. Vai bater, tafarel. Certo. Vamos sair do carrinho e abrir aqui todas as portas possíveis para vocês darem uma olhadinha. Aqui nós temos um motor. Provavelmente deve estar escrito Albany na lateral dele. Não? Ok, fui enganado. As portas de trás... Só abre essa aqui, cara. Pera aí, deixa eu testar abrir essa aqui, ó. Não, não, não abre. Ô, Vadil, pera. Tô... Tô exibindo o meu carro. Nossa. Ah, é óbvio que ele não abre, né, animal? Tem um... Acho que tem ali atrás, aqui, ó. Esqueci o nome. Tem um caixão aqui atrás. Será que ele sai correndo atrás de mim? Não. É... Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostarem e quiserem que eu faça com outros carros, é... Eu trago aqui pra vocês. E vamos dar uma zoadinha com o morto. Vamos ver se o Mano Frank se segura ali pra não cair. A mãozinha dele fica mexendo, mó da hora. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Já perdi uma porta, já perdi outra. Oh, delícia. Oh, eu vi essa porta entrando na parede aqui, ó. Vai, 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 vai perder. Vai perder, vai perder. Porra, foi. Atrás, atrás, atrás. Ah, não perdi. Nossa Senhora, era pra ter perdido. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem seu like. Se não tá inscrito no canal, se inscrevam. E deixem aí suas sugestões para próximos vídeos. Ali temos o Mano... Mano Edward. Só... Ó, você é viado? É, sumiu. Sumiu. Nunca quis a Bella. E sempre quis o Jacob. Como ia ser o nome dos personagens. Jamais descobrirão. É, mas é isso aí. Falou. E... Fui. Eita, caralho. Moço, sai de cima do meu carro. Morreu.